O que é? Caipira? Ah, suco não. Essa é lá do colonial, o cara faz lá, o brolese, o italiano. É boazinha, boazinha, é o cachaça, tá nova essa cachaça, não tá tão. Tem, tem, essa é pinga boa. Tem cachaça de 8.8 no Carvalho. Ah, ele falou, é. Não, tá bom, ele falou. Tá escrito em cima do torneio, é o segundo gole. O segundo gole, você quer ver se o segundo gole também é bom. Pedro, aqui é o bar, o que eu dou discurso é alemão. Eu vou aqui. Juntos. Juntos, eu acho que não sei se tem mais aqui, né? O velho dizia, de flecha, mas... Mas como você pode ter um arco, não é? Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. A mulher é assim, oh, tá? Verschwontem, mas você não tem mais arco. So, um pincel. Pincel, não é? É uma língua. É uma língua. É uma língua. Não, teu filho não vai pra Alemanha? Eles devem escutar muito. É uma língua. 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 Tá, não gole teu suco então aí, dá. Eu queria ali uma limonada com álcool, mas não tem. Ó, como é que tu deixa pegar fogo assim na minha carne, cara? Agora eu sei. Tá cuidando dessa porra aí, mano? Não sapeca isso aí, ô, Fabiano. Cala a boca, rapaz. Agora que... Coisou, olha. Tá aí, eu virei agora. Tá sapecado? Tem uma corzinha pra pegar uma traíra. Ali, ó, pega uma puxadinha ali, ó. É, pegar um pedaço de pulmão ali, ó. Vamos? Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Botar pra pegar as traíra. É, até a tilapia. Já, eu estou a ver com o inglês. Então, eu estou usando todo isso. Vou ver se lembrei Sigurdes me íным desmergendwo. Não, não sei... Il tomando em escutiza.